Foi tão gostoso despertar Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede bem E agora não tem jeito Você manda, eu aceito E o meu medo é dormir na solidão Nessa trama, se eu te vejo Arde em chama O meu peito é desejo Que não vai parar Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembro há quanto tempo Eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembro há quanto tempo Eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de manhã Beijar tua boca devagar Sentindo o gosto de hortelã A nossa noite de prazer Me fez o homem mais feliz Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede bem Quero ouvir vocês E agora não tem jeito Você manda, eu aceito E o meu medo é dormir com a solidão Solidão, solidão Nessa trama, se eu te vejo Arde em chama O meu peito é desejo Que não vai parar Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembro há quanto tempo Eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembro há quanto tempo Eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembro há quanto tempo Eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de manhã Tudo tá valendo a pena aqui, valeu, valeu! Muito bom!